Foi no final da manhã desta terça-feira na BR-158, entre os municípios de Pato Branco e Coronel Vivida, próximo à ponte do Rio Chopin. O condutor deste automóvel Focus com placas de Pato Branco, Fabiano Cadorim, perdeu o controle da direção e acabou saindo da pista. Na sequência, bateu em algumas árvores. Ele foi retirado do veículo pelos socorristas do SAMU com ferimentos considerados graves e encaminhado a Pato Branco. O passageiro também sofreu ferimentos e recebeu atendimento no local. Logo após, foi encaminhado à unidade de pronto atendimento. A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Federal.